Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Simplificando com o Serginho Joel! E hoje eu vou ensiná-los a como jogar jogos de celular Android no seu computador. Vou mostrar pra vocês qual é o melhor emulador de jogos Android e vou ensiná-los também a configurar esse emulador, beleza? Então se já curtiu esse assunto, capricha no like aí embaixo pra fortalecer o canal e roda essa intro aí, vambora! Então galera, resolvi fazer esse videozinho rápido com esse tutorial bem breve pra ensiná-los a como jogar Green Soul pelo seu computador ou qualquer outro jogo Android no seu computador, tá? Qualquer jogo de celular você vai conseguir jogar no seu computador, seja um PC gamer, seja um notebook mais fraco, você vai conseguir usar esse emulador porque ele é bem levinho, já tá baixando aqui, ó, 370 megas, tá? E eu vou deixar esse link na descrição. O NoxPlayer, que é o que eu tenho usado nas lives, é o melhor disparado, cara. Já usei o Bluestacks, já usei outros emuladores e nenhum deles rodou tão bem quanto o NoxPlayer, tá, pessoal? Eu vou fazer a instalação dele aqui bem rápido, vocês vão ver que não tem segredo nenhum pra instalar esse emulador, tá? Basta você configurar as teclas do seu jogo e você já consegue sair jogando, ok? Então fez o download aqui, ó, ele já vai abrir o instalador, certo? Ó, então a gente vai clicar aqui em instalação rápida, tá? A caixinha tem que estar marcada aqui como aceitar contrato serviço de usuário. Ele vai fazer aqui a instalação, ó, bem rapidinho, ó. Tá terminando a instalação aqui, ó, e ele até avisa se tiver problemas na instalação pra você desativar o seu antivírus, certo? Pra você não ter problemas aqui na instalação, tá? Fechou aqui 100% e instalou o Zara agora, então ele já vai abrir o nosso emulador. Aí você, pra jogar os seus jogos do celular, obviamente que você vai ter que logar na sua conta Google. É totalmente seguro, ele resgata o seu progresso dos jogos do seu celular, ele salva no emulador. E depois quando você abre no seu celular de novo, tá lá o mesmo progresso salvo do seu jogo, tá? Não tem problema nenhum. Ó, o Android está iniciando, beleza? Vejam aqui, ó, versão 6.6.1.1. Ele já abre aqui, então, ó, essa telinha. Já vamos maximizar aqui. E ele diz aqui, ó, login na sua conta Google, certo? Vamos fazer o login aqui na minha conta e eu já mostro pra vocês como é que é. Aí, feito o login na sua conta Google, então você vai clicar aqui, ó, pode clicar em pular aqui nessa parte, tá? Ele vai dar as boas-vindas aqui, você vai clicar em concordo. Vai verificar os dados, ok? Vai pedir pra fazer backup. É sempre bom fazer um backup, né, no seu drive. E aqui a gente já tem, então, a interface principal aqui do Nox Player. Você vai aqui, ó, em Tools, que é Ferramentas. E aqui você vai encontrar a Play Store, tá? Então, pra galera que me segue aí do canal, eu vou mostrar exatamente com o jogo que eu gravo, que é o Grim Soul, tá? Ok? Você vai abrir aqui e vai baixar, então, o Grim, ó. Vai instalar aqui o Grim Soul no seu Nox Player, beleza? Ele vai aqui pra aceitar, então você aceita. Ó, e ele já está nesse momento, então, baixando e ele vai instalar o jogo no seu emulador, certo? Depois desse passo aqui, instalado o jogo, é só a gente configurar as teclas, tá? Vai terminar a instalação aqui em poucos segundos. Aí, fazendo o download, beleza? Ele vai instalar agora. Fazendo o download. Ó, rapidinho, ó. Cara, é bem rápido, ó. Não tô nem fazendo o corte aqui nessa parte do vídeo. Escolho o melhor do Android, não, obrigado. Já instalou o Grim Soul, já tá aqui, pessoal, instalado. Agora a gente vai abrir ele e vai configurar as teclas pra jogar o jogo, beleza? Ó, então ele abriu aqui o jogo, aí ele vai dar as mensagens aqui, vai pedir pra você logar na sua conta Google. Você, obviamente, vai fazer o login. Você vai fazer o login com a mesma conta que você joga no seu aparelho celular, certo? Então, pessoal, já está instalado e funcionando o nosso jogo. Agora pra gente, então, configurar as teclas aqui, você vai vir aqui na opção aqui, ó, Key Set, que tá aqui no cantinho direito. Você vai clicar pra você não ter que ficar sempre usando o seu mouse pra jogar, tá? Você vai mudar aqui, ó, de Controller, você vai mudar pra Tecla e vai configurar, então, essa é a forma que eu jogo, tá? Você vai pegar aqui, então, primeiro o D-Pad e vai jogar aqui no seu analógico esquerdo, que é onde você mexe ali, movimenta o seu personagem nos jogos, tá? Vai dar uma aumentada, se você for configurar aqui pro seu Grinso, vai dar uma aumentada, até que o círculo azul aqui, ó, fique nas bordinhas das setinhas, tá vendo ali, ó? Fique na bordinha das setinhas, isso aqui fica bem bom pra você movimentar. E pras suas teclas de ataque, etc e tal, você vai configurar, então, como você quiser. Eu já tenho uma configuração pré-definida, que eu deixo o I pra abrir o inventário. Pro meu escudo, eu deixo o F, e aí pras teclas de ataque aqui, ó, eu uso a setinha esquerda pra atacar, a setinha de cima, eu uso pra trocar de arma aqui no bolso, e setinha pra trás o outro bolso. Pra pegar os itens aqui, ó, e interagir, eu deixo a teclinha pra baixo, e pra skill, eu deixo a tecla Q. Isso aqui vai variar de jogo pra jogo, você vai configurar conforme o jogo que você vai estar jogando nesse emulador, certo? Então, essas teclas aqui são as principais. Ah, e aqui, ó, já tem uma configurada que eu esqueci de tirar, que é o Ctrl, que é pra agachar, certo? Eu, basicamente, uso estas teclas, e aí, ó, olha só como é que fica. Então, aqui, ó, jogando aqui com a SDW, que é o nosso pad, e vai abrir o inventário, e ao mesmo tempo ele já vai fechar o inventário também, ó, porque ele tá em cima da bolsa aqui, ó, a tecla aí, ó. Tá vendo? Então, eu sempre gosto de deixar aqui também, pessoal, as minhas teclas de atalho pros itens de dentro do inventário. Eu sempre deixo um, dois, o três, o quatro e o cinco aqui, e aí pra fileira de baixo eu sempre deixo essas teclas aqui configuradas. Aí, claro, você vai praticando, você vai conseguindo certa agilidade aqui pra esses botões de atalho, né? É assim que fica o resultado final, então, do meu emulador aqui, ó, pra jogar o Grim, beleza? Então, aí, tá aí pra vocês um tutorialzinho bem rápido, se foi útil, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que faz toda a diferença. E se você curtiu esse videozinho tutorial e quer mais vídeos de tutorial, comenta aqui pra eu saber se você realmente gostou e achou útil. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!